Relato 236, um paciente à beira da morte curada com um único jurei, por um servidor próximo. O episódio se passou em maio de 1944, logo após Meishu Sama ter se mudado de Tóquio para Hakone. Uma senhora de aproximadamente 50 anos de idade, que fazia difusão na cidade de Yoshihawara, atual Fude, província de Shizuoka, sentiu que sua vida estava em perigo por causa de uma grave purificação. Com forte determinação, ela decidiu buscar assistência junto a Meishu Sama, e mesmo estando terrivelmente debilitada, veio sozinha em meio dos bombardeios de Yoshihawara até Gora, em Hakone. Naquela época ainda não havia o bondinho, e ela gastou horas para subir a ladeira íngreme entre a estação de Gora e o Xinzansou em completa escuridão. Ela chegou à entrada da casa já rastejando e desfaleceu. Seu corpo de repente esfriou. Ao vê-la, senti até um arrepio, pois cheguei a pensar que fosse algum fantasma. Para mim era um mistério ela ter conseguido chegar. Fiquei perplexo ao constatar que aquela senhora que estava como um cadáver, voltou à vida ao receber um único de orelha de Meishu Sama, e ainda comeu várias tigelas de arroz cozido e bebido em chá. Ela está bem até hoje e tem salvado muitas pessoas. Assim compreendi que Meishu Sama possui um poder ilimitado, e que a concessão de toda graça depende do sentimento da pessoa que a busca. Deus misericordioso, aprecia aqueles que, como essa senhora, tenha determinação e sinceridade para com ele. Extraído do livro Reminiscência sobre Meishu Sama, volume 1, página 324. 324.